Música E minha família não te aprova Dizendo que não és o homem para mim Mas o verá Eu te amo não importa as circunstâncias da vida Mama ele é minha vida Meu encanto, minha saída Não posso te dividir Entre o amor e a família Acredito em mim Acredito em nós Ele é o homem que eu escolhi Mas sempre me faz feliz Oh mamãe, oh papá Ele é o homem que eu escolhi Mas sempre me faz feliz Oh Eu não vou lhe deixar Já não vou lhe deixar Eu não vou lhe deixar Eu fiz um dos planos Não se tira a mulher do outro é Do outro é Eu lhe consigo com muito esforço é Esforço é Se tentarem me tirar porque o foco É no corpo dela que eu encontro molho Não me tirem a outra Não me tirem a outra Oh mamãe, oh papá Ele é a mulher que eu escolhi Para sempre me faz feliz Oh mamãe, oh papá Ele é o homem que eu escolhi Para sempre me faz feliz Oh mamãe, oh papá Ele é o homem que eu escolhi É com ele que eu escolhi É com ele que eu fiz um dos planos Oh Oh mamãe, oh papá Ele é o homem que eu escolhi Oh mamãe, oh papá Ele é o homem que eu escolhi É com ele que eu escolhi É com ele que eu fiz um dos planos Oh mamãe, oh papá Ele é o homem que eu escolhi E com ele que eu escolhi Obrigado.